Voltei da exposição da Frida, muito inspirada para fazer um bolinho de tequila E a minha cozinha também ficou super inspirada com essa exposição E o meu bolinho vai ter uma decoração de cacto maravilhoso Que vai ficar tão lindo que vai parecer uma pintura Primeiro passo para fazer o bolo de tequila é misturar os ingredientes secos num bowl Então aqui eu vou colocar a minha farinha E quando a gente mistura primeiro os ingredientes secos e depois bate a manteiga com açúcar Esse método quer dizer método cremoso É para mim o método mais gostoso de fazer bolo Porque ele fica bem cremosinho, com gosto bem delicioso de manteiga e bem fofinho Aqui eu estou adicionando um pouco de sal E agora o bicarbonato de sódio Agora eu vou bater a minha manteiga com os açúcares mascavo e açúcar comum E esse processo é muito importante para dar bastante fofizidade Tá bom, essa palavra não existe, vai Fofura intensa para o seu bolo As pessoas ficam fazendo um milhão de teorias sobre um bolo fofinho, um bolo molhadinho E só nesse episódio aqui eu já vou te falar tudinho que você precisa saber para fazer qualquer bolo daqui para o resto da sua vida ficar fofo E molhadão, porque eu sou cheia dos truques Açúcar comum e o açúcar mascavo é gostoso nesse bolo porque ele deixa um sabor muito mais aromatizado, um sabor assim mais especial Quanto mais você bater nesse processo, mais bolinha de ar você vai enclausurar aqui na massa e mais fofinho ele vai ficar quando ele for para o forno Fofinho Adicione os ovos um por vez, sempre em temperatura ambiente que é para não separar a gordura da manteiga Aquela raspadinha básica na beirada da vasilha que sempre gruda e por último as raspinhas do limão Agora eu preciso ir alternando os ingredientes secos com o meu iogurte Que é para manter a massa bem úmida e para não trabalhar demais essa farinha Vá alternando os ingredientes secos com o iogurtinho em 3 adições até ele ficar bem adicionadinho Misture o mínimo suficiente para incorporar e aí chega, segura essa mãozinha doida aí Adicione a tequila na massa, que ela não é de ferro e adicione uma na sua barriguinha também, que você também não é de ferro A massa do bolo está pronta E com cheirinho de tequila e limãozinho Agora eu vou untar as minhas forminhas só com manteiga Para você que reparou que a minha manteiguinha estava em cima de um cacto, caso totalmente pensado Despeje a massa do bolinho em 3 forminhas individuais, mas se você preferir pode usar uma de 23cm Bata 3 vezes para tirar o mau olhado e o ar também E leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC Quando o topo estiver douradinho, é só fazer o teste do palinho, saiu limpo, tá pronto Vou começar a fazer o creme para fazer a decoração de cacto no meu bolinho Em um bowl, adicione a manteiga em temperatura ambiente e o extrato de baunilha Bata por 10 minutos O buttercream profissional é feito em 3 passos e vale muito a pena fazer ele corretamente Porque ele fica muito estável e o seu sabor superior comparado à manteiga batida com açúcar de confeiteiro Em fogo médio, derrete o açúcar com água até ele começar a borbulhar Assim que a cauda começar a borbulhar e espirrar nas beiradas da panela Passe um pincelzinho com água fria para derretê-las, para a cauda não cristalizar Um cristalzinho que cristaliza ali é o suficiente para formar uma rede E em 5 minutos, sua panela está uma pedra Quando as bolhas ficarem mais densas e com um som mais grave Assim, não assim Assim Está pronta para ser testada Para usar essa cauda aqui em glacê de manteiga e também merengue italiano Ela precisa estar em ponto de bala mole Que significa de 116 a 118 graus Celsius Aí você me diz, eu não tenho termômetro Aí eu vou te falar O que eu faço é um teste muito fácil Enche um copo de água gelada, pego um pouquinho dessa cauda e jogo no copo Se ela formar uma bolinha assim, ó Meio durinha, mas maleável É sólida, mas totalmente maleável Quer dizer que você chegou no ponto certo Aí você já pode adicionar nas suas claras em neve E o seu glacê de manteiga vai ficar brilhoso e sensacional Enquanto a sua cauda estiver cozinhando Bata as claras de ovos até formar picos firmes E aí é só adicionar essa cauda lentamente Se preocupe com ovo cru não Essa cauda é quente o suficiente para pasteurizar as claras Ó, merengue italiano já tá pronto Agora é só transformá-lo em buttercream Glacê de manteiga Quando a mistura estiver completamente fria Vá adicionando a manteiga batida bem lentamente Até ela incorporar todinha Ó, o creminho pronto Com o espinafre da minha hortinha em mãos Agora eu vou fazer o meu corante verde natural Você pode usar qualquer folhinha com bastante clorofila Vai fazer um corante natural bem lindo Pronto Só um pouquinho é mais do que o suficiente Ó, fica um verde bem forte e super espesso Isso daqui tinge de um jeito que você nem acredita, tá? Vá adicionando suco de espinafre na cobertura Até ela ficar da cor desejada Ai, eu esqueci de falar o principal Não vai ficar com gosto de espinafre Não vai ficar com gosto de espinafre Hum, não sabe espinafre? Com o bolinho e com a cobertura em mãos Agora só falta fazer os cactuzinhos Bom, pra fazer a decoração Eu vou contar com a minha amiga Que é uma jardineira especialista em cactos Com esse tipo Pra fazer a decoração de cacto A Alana usa Biscoitinho maisena triturado Uma mini espátula Um saco de confeitar Um bico de confeiteiro Que deve ter um nome especial Mas eu vou chamar de dentinho de vampiro E um palitinho de madeira Esses bolinhos desenformam facilmente Corte o topinho fora com uma faca de serra e reserve Você não tem certeza se esse bolo tá molhado? Ouve Não tem certeza se ele tá fofo? Assiste Tum, tum Tum, tum Tum, tum Em uma vasilha, esfarele o topo do bolo Que a gente cortou fora Adicione um pouco de cobertura Só pra dar a liga nessa mistura E mexa só até dar uma consistência escultural Que dê pra esculturar Fazer esculturas Ai, que burra, é esculpir Forme uma bola ou um cilindro com a massa E reserve Espalhe uma fina camada de cobertura no topo do seu bolinho E coloque a sua escultura em cima Espalhe uma fina camada de cobertura em cima do cactozinho E se prepare pro realismo começar a tomar vida Com o bico de confeiteiro vampirinho Vai fazendo linhas retas da base do bolinho até o topo Uma paralela a outra Até cobrir o cacto todinho Enfatize as linhas desenhando com palito de madeira E retire a rebarba de cima Jogue a terra do deserto na base do bolo É biscoitinho maisena E decore com uma florzinha em cima Decorar o bolo em dupla é bem mais eficaz Tchau 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 Tchau